10 minutos de um treino fácil e eficaz para você secar a barriga, afinar a cintura e esculpir pernas e glúteos em casa. Quer secar essa pochete de gordura? Então vem comigo que vou te mostrar um treino delicioso pra você fazer em casa quantas vezes quiser. Chegou a hora de se cuidar. De cuidar do seu corpo, da sua beleza e da sua autoestima. Lembre-se que todo esforço investido em você valerá a pena. Porque você é imagem e semelhança de Deus, e você é dona do seu tempo. Faça esse treino em qualquer momento e em qualquer lugar. E aí, cê tá pronta? Então se inscreva para fazer parte da família que mais cresce no Brasil e no mundo. É de graça. Nós somos músculos e corpo definido, e você é dona do seu tempo. E aí, cê tá pronta? 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 I'm a heavyweight I'm a heavyweight I'm a heavyweight But I'm a heavyweight I'm a heavyweight I'm a heavyweight I'm a heavyweight Push me down to the ground What goes around comes around You won't put the flame out You can't get to me Say what you wanna say Go take it all away But I'm here to stay No, you can't get to me And there is no barricade That I can tear away Shoot me down, go fire away, away But I'm a heavyweight 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.